Música Moradores da Compensa na zona oeste da capital encontraram hoje a tarde o corpo de um homem embaixo da ponte Rio Negro. O homem aparentava ter entre 25 e 30 anos de idade, não tinha documentos. Ele estava de bermuda e camisa azul e tem uma tatuagem de um escorpião na mão esquerda. Segundo a perícia, ele tinha uma faca cravada no braço e outras perfurações no peito. O local é frequentado por usuários de drogas. O corpo dele foi levado para o IML e aguarda reconhecimento. O prazo para inscrição no Enem termina hoje às 11h59 da noite, horário de Brasília. As provas vão ser aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro em mais de 1.700 cidades em todo o país. Hoje também é o último prazo para alterar os dados cadastrais. Segundo o Ministério da Educação, quase 6 milhões de estudantes já fizeram a inscrição no site enem.inep.gov.br. E as vendas começaram a aquecer nas lojas de fogos de artifícios devido às festas juninas. Mas o corpo de bombeiros alerta para os cuidados. Todo mundo sabe dos riscos. É perigoso, né? Estourar a mão se não souber usar ele, entendeu? O que você faz quando sobe? Ah, eu vejo meu ouvido porque dói muito meu ouvido. O senhor sabe, Manuzé? De vez em quando, quando o Flamengo joga que é campeão. É nessa época que muita gente costuma soltar fogos de artifícios. E é quando as lojas faturam. Renato veio em busca de algo para a sobrinha de 10 anos e precisa garantir a segurança dela. Por isso que eu perguntei dele se tinha a idade dela, né? Aí ele falou que só tinha estalinho. Aí eu comprei. Mesmo as bombinhas podem ser um perigo. Por isso, o adulto precisa estar por perto. Na hora da compra, também é preciso atenção. O produto tem de estar bem conservado e o modo de uso informado na caixa, escrito em português. Nós vendemos fogos inapropriados para crianças. Só vendemos que pode ser vendido para crianças. Classe A, classe B, são juvenis. Aí se pode. Os de adulto, só para adulto. Os fogos comuns para adultos custam em média R$ 18,00 a caixa. E o recomendado pelo Corpo de Bombeiros é colocar um rojão dentro do outro. Para dar uma distância, a gente preferiria utilizar três, certo? Três desse aqui. Colocamos, só que a gente vai virar o pavio dos demais, contrário a esse pavio, para que não haja nenhum risco de acionamento. Vamos liberar aqui, certo? E a gente vai estar segurando aqui enquanto vai fazer o acionamento. Você vai acender o pavio e vai direcionar para o alto da sua cabeça. Depois de tomados todos os cuidados necessários, é só soltar e se divertir. Neste fim de semana, tem as semifinais do campeonato estadual. O Nacional pega o Penarol com uma preocupação. Muitos cartões amarelos. A conversa no pé do ouvido dá as dicas que o jogo de volta contra o Penarol vai ser de novas estratégias. O time levou muitos cartões no primeiro jogo. Nós recebemos oito cartões. Ganhando o jogo, recebemos oito cartões contra o Penarol. Até jogador que estava na maca, para ser substituído, foi contemplado com um cartão. E isso preocupa porque você tem mais três jogos. Com calor de 32 graus, a sexta-feira para o Nacional não foi de folga. A tática usada pelo técnico Ader Baulana foi de um treino mais recreativo para o jogo de amanhã no Estádio da Colina. O atacante Charles, que no último jogo foi expulso, não vai jogar. Por enquanto, o jeito é pensar na final. Peguei cartão, porque a marcação está individual, mas tem que ter a cabeça no lugar para não ser expulso. Os destaques do time vão ser o lateral Peter e o novo reforço, o meio de campo Danilo Rios. Nossa equipe está intercalando os trabalhos com bola, com descanso. Acho que o time está no caminho certo. No jogo passado, o Leão da Vila ganhou de 2 a 0 do Penarol. E isso garantiu ao time a folga de um gol. Mesmo perdendo com essa diferença no placar do jogo de volta, ele garante vaga na final do campeonato. O jogo vai ser no Estádio da Colina, no São Raimundo. Amanhã, a partir das três da tarde, os ingressos são vendidos no valor de 15 reais. E o Fast disputa uma vaga com o Princesa. O jogo será no domingo. A repórter Laila Pereira acompanhou o treino. Marcelo, o Fast fez um treino recreativo na tarde desta sexta-feira. Esse foi o último coletivo, antes do jogo de volta, da semifinal do campeonato amazonense contra o Princesa do Solimões. O rolo compressor ampliou a vantagem e pode perder de até 1 a 0, que se classifica para a final. Eles contam ainda com o artilheiro do campeonato, o atacante Charles, que tem 13 gols. Nesse segundo turno, a gente provou o que é a equipe do Fast, né? A nossa determinação, a nossa vontade, a nossa gana de vencer os jogos mostrou nesse segundo turno. E agora, nessa semifinal, não pode ser diferente. Espero que o time esteja com a mesma pegada. O técnico do Fast não deve fazer mudanças no time que venceu o Tubarão, mas vai trabalhar ainda mais a postura tática da equipe. Nós temos que estar muito mais atentos, muito mais determinados no que diz respeito do conceito de marcação. E usar essa arma que nós temos hoje, jogadores rápidos, no caso do Romarinho, da saída de bola nossa pelo lado esquerdo, para nós encontrarmos aí o caminhão do gol. O Fast possui o ataque mais positivo do campeonato, com 54 gols. O jogo contra o Tubarão acontece no domingo, às 18h, no Estádio da Colina. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. E em instantes, jacaré de 4 metros ataca cachorro e acaba capturado por moradores no careiro da Várzea. E ainda, no Cacau-Pireira, cheia do Rio Negro, muda a rotina dos ribeirinhos e afeta a produção de tijolos. É já, já. Legenda Adriana Zanotto